Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Nós fomos atrás de algumas dicas que podem ser seguidas nesses dias que antecedem a mudança do horário. A intenção é para que seu organismo vá se acostumando com a nova rotina. Eliane acorda todos os dias às 5 horas da manhã para trabalhar. E com a mudança no horário, vai passar a se levantar quando ainda estiver escuro. Mesmo assim, ela diz que não se importa. Para mim é normal. Igual eu disse, é questão de uma semana ou duas e a gente já acostumou com o horário. Eu gosto. E também tem uma questão muito importante, que o horário de verão ajuda também a economizar a energia. Porque quem acorda de manhã é menos pessoas do que quem dorme mais tarde. Já a colega dela não pensa duas vezes para dizer que por ela não existiria horário de verão. Mara, que já não gosta de acordar cedo, diz que fica com dó de chamar o filho para ir para a escola antes do sol nascer. Pelo horário, está meio escuro ainda, para a gente estar saindo de casa e eu venho sozinha de moto. E eu não gosto. Meu filho também acorda de manhã, bem cedinho para ir para a escola. Eu fico com dó dele assim, né? Fico preocupada. Eu não gosto do horário, não. Se pudesse, você abolia o horário de verão? Eu abolia. Eu não ia ter esse horário nunca mais. Apesar das opiniões diferentes, as duas concordam que a adaptação com o novo horário demora e com isso acabam sentindo um pouco de sono durante o dia. Para evitar esses efeitos, este médico especialista em medicina do sono dá uma dica para essa semana. Aproveita esses dias agora e vá dormir 10 a 15 minutos mais cedo do que o horário que você normalmente costuma dormir e também acorde 10 a 15 minutos mais cedo, dia após dia. O que vai acontecer? Quando chegar no momento da troca do horário, você já vai estar no novo horário. Ele recomenda também dormir e acordar sempre no mesmo horário, evitar ver TV na cama e também usar o computador uma hora antes de deitar. É bom lembrar também que para que ela possa ter uma boa noite de sono, alguns outros fatores são importantes. É muito importante que a pessoa mantenha uma certa rotina, ou seja, manter um horário regular para ir dormir e para acordar. O ambiente de dormir, o quarto, deve ser um ambiente agradável. O colchão confortável, um travesseiro adequado. Esse ambiente tem que ser silencioso. Ele não pode ter luminosidade e uma temperatura adequada, nem muito calor.